Que tão feliz, que tão linda a cantadeira E se ela hoje me deixar, eu vou lhe passar a rasteira Vais cair na ratoeira, vais cair na ratoeira A Cristiana é nova A Cristiana é nova, queres me passar a rasteira Mas não aguentas a prova, vais com o rabinho entre as pernas Direitinho a Penacova Canta lá como quiseres, canta lá como quiseres Que daqui não vou fugir Eu daqui não vou fugir E tu passas-me a rasteira Que é para a malta se rir Mas ainda estão para ver Qual dos dois primeiro vai cair Mas eu deixo-te decidir Mas eu deixo-te decidir Ao som desta concertina Ao som desta concertina Que se eu estiver por baixo Podes ficar mesmo por cima Tu dizes que o Penacova Ai tem tanto para cantar Este de Penacova Mas se eu ois levar-te comigo Vai ser filho já pé à copa Tu vais levar uma sova Tu vais levar uma sova Ai mais devagarinho Ai mais devagarinho Eu estou a olhar para ti Tu estás tudo chupadinho Se eu caio em cima assim Ficas logo a mafazinho Põe-te fino arrozinho Põe-te fino arrozinho Não faças fraca figura Não faças fraca figura Se entras na má notícia E eu estarei à tua altura Está calada criatura Está calada criatura Tem cuidado com o Ruizinho E tu cantas dessa maneira Porque eu não vim sozinho Mas para a próxima telefana Para a próxima telefana Eu sou bom para consumo E se eu vier sozinho Eu abinho e estou a sumo E quando vozes para a ponte da barca Até pelas orelhas Tu deitas flujo Tu vi as tuas cantigas Tu vi as tuas cantigas Cuido da minha vizinha É só de eu deitar fumo Ruizinho já é velhinha Tu vi este acompanhado Que a canalha não anda sozinha E eu que ia deitar fumo E eu ia deitar fumo Tu a mim não te assemelhas Tu a mim não te assemelhas Mas tu olhas para as minhas pernas Aos meus pés tu te joelhas Era só eu estalar os dedos E tu a sangrar pelas orelhas Oh menina, dá-me a cautela Oh menina, dá-me a cautela Porque a canta está a ser boa Realmente eu olho para ela E manda uma tranca boa Vai-te pegar, oh Cristiane Vai-te pegar, oh Cristiane Ao som desta desgarrada E tu acredita no tuizinho Que tenho a firme preparada E eu não posso olhar mais Que eu já tenho a arma levantada Trago a ideia traçada Trago a ideia traçada Mal a ideia me conduz Mal a ideia me conduz Que eu tenho boa tranca Viu-me nosso Senhor Jesus Mas eu estou a olhar para as tuas Tu pareces uma amestruz Ruizinho, estás tão magrinho Ruizinho, estás tão magrinho Está caladinho, meu filho Está caladinho, meu filho Se tens a arma levantada Vai ser aqui o Sarinho Porque na hora do aperto Não tens força no gatinho Não te metas em Sarinho Não te metas em Sarinho Está bonita a brincadeira Está bonita a brincadeira E vem esta de ponte da barca Para aqui armar a gingeira Mas eu tenho que estar preparado Para enfrentar a cantadeira Que ela manda uma perna boa Que ela manda uma perna boa E é isso que o Rui adora Ela diz que eu estou magrinho Mas a minha mulher me adora E tu, oh linda Cristiano Tu nunca deixas de sombra Que se tu apertas comigo Não te deixas em tirar fora Senhora de boa hora Senhora de boa hora Está picanta desgalada Está picanta desgarrada Mas que os gama no pague De isso eu se fui amizada Tu vais ver o amigo Ruizinho Mas és homem e és nada Esta tarde o pobre da terra Corta-te o bigode à chapada Que mais conta do recado Que mais conta do recado Ouvi aqui nesta hora Ouvi aqui nesta hora E até ouve quem dissesse Que leva muitas sem tirar fora Nessas tretas não vou eu Cantigas leva-se o vento Tenho que estar preparada Aqui ou em qualquer momento Procou-me o cabanal que tem Nasce com sonhos mas é sem meter dentro E tu fala como quiseres E tu fala como quiseres Tu sabes bem que é mentira Tu até podes nem me dar nada Mas a ideia ninguém me atira Não sabes para que o pague Não sabes para que o pague Que ele nem está revoltado Mas que uma freira como tu Qualquer um comete o pecado Faço cantigas com agrado Faço cantigas com agrado Eu não ligo a mal vestido E estou a olhar para o padre Vocês também meus amigos Você desculpe estas coisas Estamos todos reunidos Lá diz o velho invitado Gente séria não tem ouvidos Quanto ao senhor Ruizinho Quanto a ti ao Ruizinho Meu excelente condenado Meu excelente condenado A morada falaste na arma Já estava tudo preparado Mas mal me vi-se à frente E o tiro saia ao lado Tem calma ó menina Tem calma ó menina E dá tanto para falar E dá tanto para falar E nem eis é o senhor padre Que só nos tem que perdoar E se a festa correr bem Levo esta moça ao altar E aqui eu não ando aos tiros E eu não tenho que andar aos tiros Porque eu não sou esquisito E o senhor padre da terra Está a ver o caso aflito E se eu estiver por cima do tinho Eu dou pulos como um cabrinho Isso é que ia ser bonito Isso é que ia ser bonito Já passou o carnaval Já passou o carnaval Hoje o levamos no altar Cá no norte de Portugal E amanhã o padre está contratado Para te fazer o funeral E vou-te dizer porquê Eu vou-te dizer porquê Não dás conta do recado Não dás conta do recado Pois na hora do aperto Era uma perna para cada lado Ele tomava dois viagas E ficava logo estirado Não te afligas, rapariga Não te afligas, rapariga Ninguém fica revoltado Se eu fugisse hoje contigo Podia estar condenado Mas só faço aquilo que posso E mais não sou obrigado E que tu estejas satisfeita Que eu também saio consulado Que tu tens uma perna boa Que tu tens uma perna boa Bigote do coração E uma rocinha bonita Que faz a boa animação E se te portares bem comigo Até te ponho a gaita para a mão Põe-te fino, meu lambão Põe-te fino, meu lambão Gosto de pegar nas rimas Gosto de pegar nas rimas Gosto de gaitas com qualidade Tenho oito concertinas Não ia pegar numa velha Que perder por todas as esquinas Que ficavas consulado Que ficavas consulado Dissestes tu, ouvi-eu Dissestes tu, ouvi-eu Também não eras obrigado Falha-me o senhor do céu Se não cumprisesse o serviço Não conseguias usar chapéu E Deus que está no céu Agora peguei na rima E Deus que está lá no céu E Deus que está no céu Oh menina, escuta bem E não fales no céu E não fales no meu chapéu Não fales no meu chapéu Não fales no meu chapéu Porque o povo já percebeu E o senhor padre que escuta E o cristão também sou eu E se não fosses que absurda Usavas um chapéu como o meu Não és nobre nem pelo meu Não és nobre nem pelo meu Não sabes mais aprender Não usas o chapéu como o teu Disso vais-te arrepender Porque tenho a testa lisinha Não tenho nada a esconder Ruizinho de Penacova Ruizinho de Penacova Os teus cantar são tão belos Os teus cantar são tão belos Gostas a falar para o padre Nem usas mortas nem chinelos Mas o homem é susto Já está quase a chegar a Barcelos Marmeleiro dá marmelos Marmeleiro dá marmelos Eu não fico incomodado Cristiana olha para mim Eu já estou condenado Mas eu com uma mulher como tu Eu nunca dava descansado E eu vou-te dizer porquê E eu vou-te dizer porquê A cantar à desgarrada És uma mulher bonita Que tanta gente falava Mas se eu casasse contigo O meu chapéu já não entrava E se há bocado não desgarrada E se há bocado não desgarrada Que te levava ao céu Tu é que não percebeste Então desvendas o véu Se não fizesses o trabalho Não te cabia o chapéu Agora já percebeste Agora já percebeste Isto ainda vai dar para o torto Isto ainda vai dar para o torto Queres uma mulher como eu Para te dar mais conforto Mas se assim já estás magrinho Comigo te engaçado como morto Mas eu tenho tão conforto Eu tenho o meu conforto Escuta-o a rapariga Tu cantas bem menina Mas uma coisa prejudica Apesar de tu falares muito Tu tens a língua comprida Eu posso ser um trincas pinhas Posso ser um trincas pinhas Mas também sou vagabundo E a cantar ao desafio Tu sabes que corre o mundo Mesmo magrinho como eu sou Eu me laba-te bem para o fundo Está calado o vagabundo Está calado o vagabundo Tu tens a língua comprida Tu tens a língua comprida E depois a cristiana É que passa por outra vida Que chegavas lá para o fundo De cautela com a tua vida Tu não enganas ninguém Nem tens peso nem medida Oh minha gente querida Oh minha gente querida Canto com as minhas razões Canto com as minhas razões Tu já correstes de todo o mundo Nas cantigas aos trabalhões Foi preciso vir a Gilmonde Para levar umas lições Tu tens as tuas razões Tu tens as tuas razões Minha linda cantadeira Minha linda cantadeira Minha linda cantadeira E és da ponte da marca Do rio Lima e à beira Mas tu hoje passas por a testa Por cantar já a minha beira E vamos encerrar o casamento 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 Porque para nós é mal negócio E vamos encerrar o casamento Eu quero divórcio Belas ideias que tu tens Concordo plenamente Belas ideias que tu tens Porque hoje o casamento Era feito Proizinho em comunhão de bens Eu só tinha a lucrar Eu só tinha a lucrar Corre para aí, meus amigos Corre para aí, meus amigos Já havia ali um carrão Estamos todos reunidos E esse era um dos bens Dos quais iam ser vendidos Vem calma, rapariga Não estamos mal entendidos Vem calma, rapariga Vem calma, rapariga O carro que ali se mostra Não é argumento da vida E eu vou dizer-te porquê Que nem estou importando Não fales de inageranças Porque o carro foi emprestado Agora tu, Cristiana Agora tu, Cristiana Porque a vida é mesmo assim Cantas bem à desgarrada E gosto de te ouvir assim Mesmo a luz desmanchar o casamento Porque vai ser um mau ruim Oh, menina, escuta bem O que diz o ruizinho Vai-te embora para a ponta da barca E eu vou para baixo sozinho Paulo, aqui ninguém é trouxa Paulo, aqui ninguém é trouxa Ele diz que era um artista Este está a fazer de mim trouxa Pois artista somos dois Nem sequer uso cor roxa E eu sou a Cristina Ferreira E este gajo Manoel Rocha Se queres passar por artista Se queres passar por artista No norte de Portugal No norte de Portugal És artista da desgarrada E como tu não há igual Mas cá canta a Cristiana Que cantiga já faz a farta Isto estou habituada A esganar com a minha marca Porque as mais belas cantigas Nascem em ponto da marca Vai para o raio que te parta Vai para o raio que te parta Vai terminar a desgarrada Vai terminar a desgarrada É para desfazer o casamento Uma ideia antecipada Por isso eu concordo contigo Obrigada camarada Já dizia a minha avó A pessoa que mal acompanhada Está tão linda a desgarrada Está tão linda a desgarrada E viva esta reinação E agora falastes menina E artistas da televisão Tu queres que eu seja o mocha Eu respondo logo o que não Que podia ter o seu marido Mas eu não pago de encurrar E a Cristina Ferreira E a Cristina Ferreira Para nós é uma amazela Continua quem és menina Que és mais bonita que ela Vai indo para a ponte da barca Vai indo para a ponte da barca Ao som desta concertina Vai te criando em saúde A beira do Rio Lima Eu vou indo lá para baixo E eu encerro a desgarrada E vai procurar outra menina Já está a treta arrumada Já está a treta arrumada Já está a treta arrumada Dá-lhe palmas para a Roizinho Que é um artista de primeira Porque há para aí uma gente Porque há para aí uma gente E falsidades nem vê-las E falsidades nem vê-las Quisemos uma atuação Estivemos a puxar pelas goelas Mas deixa-me-te já dizer Que essas cânticas foram belas A Cristina e o Roizinho São o mando pelas cinco estrelas Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Reparem, vou terminar Reparem, vou terminar Eu espero que esta vida Que vos possa ajudar Peço a Nossa Senhora Eu hoje fiz o que pude Nossa Senhora lhe ajuda Que a todos nos ajude Que nos cobram de dinheiro Paz, amor e muita saúde Vai um enorme aplauso Minhas ideias são estas Mas agora com mais força Para a Comissão de Festas E viva a Comissão de Festas E viva a Comissão de Festas Que é a regra principal Que é a regra principal E beleza da punta da barca Que é o cartaz principal Cristiana Cantadeira Cristiana Cantadeira A gente nem esteve tão mal E a cantar a desgalada Ava-mojo para idear Obrigado companheira Obrigada companheira No fim peço-te perdão No fim peço-te perdão E viva a terra do Minho Terra do meu coração E que vos fique na memória Esta tarde reinação Pede prejos cantadores Para manter a tradição E a cantar é tão bonito E é o melhor da nação Uma boa tarde cantadeira E é todos que gastam E é a partir da no fim